Voltei com uns x-snaps Olha o cara correndo, olha o cara correndo Olha ali, dá pra ver, dá pra ver Viu, passou ali, passou ali, desgraçado Não deu, não deu muito tempo não Não deu como gravar por muito tempo não Ela queria que eu gravasse cachorro, mas não deu, viu Olha ele lá Olha ele lá, o cachorro Isso, isso, vem aqui, isso Isso, muito bem, muito bem Nossa, é só um animal isso aí, amor Você não sabe, ele é só um animal Isso aí galera, a gente parou o carro, certo Desceu do carro, só pra receber esse cachorro aí Olha pessoal, o cardápio daqui é um pouco grande, viu O maior que o normal, hein Olha só, alguém Pera aí, calma É esse aqui, o prato que eu quero é esse aí Olha só galera, se vocês virem aqui algum dia Sabe que vocês jamais podem fumar cheirando aquele equipamento ali, viu Nunca você pode fumar Ali pode Ali Nem fodendo Nem fodendo Eu tenho vontade de comer todos que eu tenho a comprar aqui É porque você Você tem barriga nos olhos Não, é por gosto de uma cara, eu tento experimentar um pouquinho de todos Ah Você gostou de algum? De todos que eu vi até agora Meninas, esse prato é suco ao molho de abacaxi cozido Certo, como se for com uma pintada de alho pororoca Pessoal Tem uma... É uma inscrita Beleza Tá joia Tá joia Beleza Ele tem um pouco de ódio de mim Ele não gosta muito não, mas ela curte Essa lei, elas acham da hora Elas acham da hora Obrigado, viu Gente É aquele professor de inglês que tá todo mundo divulgando Keep an eye on the baby Keep an eye on the baby E assim que se pronuncia Pessoal, e aproveitando, olha só Segunda-feira, eu vou apresentar o meu programa de nove e meia da noite Só pra parodiar E logo depois eu vou apresentar E antes eu vou apresentar o Vou apresentar o TVZ Lá no Multishow Eu programa só pra parodiar logo depois O meu programa é de nove e meia da noite Só pra parodiar Obrigada pela informação De nada Vamos pro Flipper Uhuuu Snap com zigueira que eu encontrei no Flipper Tua açó Scê acha o que Se inscreveu porque é só o pau Pra Fazer o que Flipperama Prologa amanhã, Caval Só um baita Prologa amanhã Olha quem vai ganhar Se ganhar vai pra Katowice Se perder vai pra casa Do caralho Eee Essa é muito animaj Estou assistindo a sorte de jogo Deixa eu Host Que jogada para sons curam Tchau Eee Quebramos o barco Tem 32 segundos de inversão ainda Tá virando já o barco Puta merda O que que tá acontecendo? Isso aí você leva do souvenir Pode levar Eles deixam Tchau Tchau Pena que ela me esqueceu Pena que ela me esqueceu A gente vai nesse aqui agora Ô louco Tchau Vai merda É um trator Os caras adaptaram um trator Pra ficar mexendo com as crianças É isso aí Ô louco Mó caro 15 conto por pessoa 15 conto É bom que essa máquina vale a pena Vai Vai Pega e meia agora Pega e meia com os manos Acabando de conhecer Aaaaaaah Aaaaaah